Então, pessoal, passei um pouco de tempo fazendo esse vídeo, como eu percebi que eu errei algumas coisas, daí fui corrigir. Mas, fiquem até o final do vídeo pra eu mostrar pra vocês os produtos que a gente usa no cabelo, tanto shampoo como condicionador. E eu vou mostrar o meu favorito no momento, que é maravilhoso e eu super indico pra vocês também. Então, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Gente, eu vou mostrar pra vocês os kits que eu tenho de shampoo e condicionador, vou mostrar pra vocês dos quais que eu gosto e dos quais que eu ainda não tenho, que eu ainda não testei. Vou mostrar pra vocês um maravilhoso que eu estou amando no momento e vou mostrar pra vocês uns que a minha mãe... Eu vou mostrar dois kits que eu vou usar e tô usando e dois kits que a minha mãe tá usando e ela vai falar o resultado também, tá bom? Esse é o kit da Seda, da Nina's Secret, acho que fala assim. Essa daqui, quem tá usando é a minha mãe, é o shampoo e condicionador e olha o que ele promete, com nolágeno e vitamina C. Regeneração e luminosidade. Esse é o shampoo e esse é o condicionador, ambos prometem a mesma coisa. E mãe, o que que a Sarah achou? Gostei bastante dele, compraria de novo. Isso, ela compraria de novo. Por quê? Então, porque o meu cabelo ficou bem macio, viu? E desembaraçou fácil. Muito bom mesmo. Isso, e pra quem tem cabelo liso ou cabelo cacheado, ter um produto que desembaraça fácil é maravilhoso, né? Então, é isso. Esse daqui, esse C daqui, promete esse efeito. E ele fez realmente o efeito no cabelo da minha mãe, ela gostou bastante. Vou mostrar o meu por último, o que eu estou amando. Vou mostrar de novo o outro da minha mãe, o novo kit. Porque esse daqui já tá acabando. Esse é o novo kit dela. Esse é o kit da Dove. Esse aqui ela usou recentemente. Ó, ritual de reparação. Ele é de coco, cabelos mais fortes e resistente ao dano. Shampoo e condicionador. Então, tem o shampoo e tem o condicionador. Olha, ele vem assim nesse kit. Dove. Aí, quando você abre aqui, ó. Esse é o condicionador, é o pequeno. E olha o tamanho do shampoo. O melhor é isso. Grande, né? Bem grande. Shampoo e condicionador. E aí, qual foi o efeito, mãe, desse shampoo e do condicionador? Então, eu gostei bastante. Eu gostei mais do Dove do que do seda. O seda não é ruim, gente. Mas o Dove, pro meu cabelo, ficou melhor. Meu cabelo deu mais maciez ao cabelo. Ficou maravilhoso. Eu amei. Amei mesmo. Compraria o seda de novo, compraria. Mas o Dove ganhou meu coração. Ah, e eu posso falar que o cabelo dela realmente ficou macio e ficou bom. Porque quando a gente tava secando e pranchando, tava bem macio e bem lisinho, sabe? Ajudou bastante na prancha. E deu tudo certo. Maravilhoso. Então, super recomendo esse kit Dove aqui, tá bom? É óleo de coco. Agora, gente, eu vou mostrar o meu que eu ainda vou utilizar. Mas eu já utilizei o creme. Não lembro se eu já utilizei o shampoo e o condicionador. Mas esse daqui eu ainda não usei. Tá fechadinho aqui, ó. Gente, eu tô achando uma graça esse kit, assim, da seda. Da escala. Seda. É que a gente tava falando da seda. Agora eu vou falar da escala. É quantas marcas, né? Seda. Dove e Seda. Mas, enfim. A escala sempre esteve no meu cabelo. Porque sempre eu compro dele mesmo. Ou eu compro o creme, ou o shampoo e o condicionador. A gente tá dando uma variada, assim, nos produtos. Conhecendo outros produtos. Mas esse daqui sempre foi... Sempre usei, né? No meu cabelo. Esse aqui é 100% vegano. Zero origem de animal. Crespo de vinho. Aí, preço especial, vem o shampoo sem sal e o condicionador. Aí, como sempre, né? O shampoo é... Não, é tudo o mesmo tamanho. Ai, que legal. Tudo o mesmo tamanho. Não é igual aos outros, que é uma pequena ou até maior, não. Tudo o mesmo tamanho. E aqui atrás, ele te dá o cronograma capilar. Gente, eu amei fazer o cronograma capilar. E eu fiz o cronograma capilar com os cremes da escala mesmo. E super funcionou. E até hoje, meu cabelo é maleável. Mas eu preciso retornar a fazer esse cronograma capilar. Que é muito bom. É assim, o cronograma capilar. Hidratação, nutrição, reconstrução. Aí, você usando esses em algum tempo. Porque é um tempo. Você não usa só os três uma vez só, não. Você tem que usar os três. Aí, passa um tempo, volta pra usar esse. E tem um tempo de cronograma capilar. Então, fazendo isso, vai fazer com que o seu cabelo fique mais macio. Mais maleável. Porque o meu tava o caos. E daí, fiz o cronograma capilar. Ele ficou maravilhoso. Eu preciso voltar a fazer. Mas ainda, o resultado desse cronograma que eu fiz, ainda está intacto. Mas, enfim. Aqui no... Vou colocar uma playlist de cabelo. De dicas de cabelo. E tem o meu cronograma capilar, tá bom? Aí, olha, quando eu vi aqui, eu falei. Gente, se eu encontrar desse creme, desses três aqui. Eu vou testar e fazer também o cronograma capilar. De novo com eles. Mas é isso, gente. Esse é o creme. O creme não. O shampoo e condicionador. Desse kit também fofinho. Olha, que lindinho, né? Fofinho. Aí, tem pra vários cabelos. A Scala, ele trabalha com vários tipos de cabelo. Olha. De cor, de ondulação. E de fio. E sucessivamente. Mas é isso. É isso que eu tinha de ler. Pronto. Aqui é mais beleza, menos plástico. E é isso. A Scala promete. Agora, gente. O meu kit. Eu estou amando essa marca. É da Gold. Olha. Maravilhoso, gente. Esse da Gold. Assim. Esse daqui é pra cabelo cacheado. Esse. Ele cacheia bem mesmo, gente. Meu cabelo... O povo até... As pessoas até estão perguntando se eu estou cortando meu cabelo. Mas por quê? Porque com esse kit aqui. Lindo e maravilhoso. O meu cabelo está cacheando ainda mais. Então, o Scala está ficando ainda mais definido. Então, parece que eu cortei o cabelo. Mas não cortei o cabelo. É que os Scala estão mais definidos. Ele faz o que eu gosto. Que o meu cabelo fique. Ele faz o Scala bem mais grosso. E dá volume. Mas é um volume com os cachos definido. E bem nutrido. Assim. Ele... Porque meu cabelo é bem ressecado. Então, ele deixa bem... É... Bem macio. Bem... Bem resistente aos cachos. E deixa aquele brilho também, sabe? Um pouco de óleo no meu cabelo. Fica maravilhoso. Gostei. Super gostei. Tem ele também com óleo de argã. E tem ele... É... De vários tipos dele também. Mas esse daqui é próprio pra cabelo cacheado. Mas tem de outros... De outros tipos de cabelo também. Tá bom? Mas é isso, gente. Tô amando. Amando esse daqui. E é isso. Mostrei... Terminei de mostrar pra vocês todos os conjuntos. Esse é o da Dove. Mostrei o da Dove. O Seda. São tudo produtos, gente. Com a equipe que a gente usa e gosta. Escala. Da escala. Os produtos da escala. E a... O final. Gold. Tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado da dica. Se já... Se já usa esse tipo de produto. Esse tipo... Essas marcas. Coloca aqui qual marca você costuma usar no seu cabelo. É... Qual marca que você não gostou muito. E aí... Comenta aqui. Que eu vou esperar o comentário de vocês. E se quiser pode colocar alguma dica aqui pra mim testar alguns outros kits de produtos. Tá bom? Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. E... Até mais. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Para mais dicas da Lu. Beijo. Tchau, tchau.